A sociedade brasileira vem cobrando que os políticos têm que ser punidos, essa impunidade tem que acabar. E aí vem Bolsonaro com uma proposta nova. Então a sociedade começou a, principalmente a sociedade que forma a opinião pública, que é justamente a regiões sul e sudeste, começaram a se simpatizar com a ideia do governo Bolsonaro. E aí com isso ele cresceu. E ao mesmo tempo também a própria oposição ficou brigando. E o Bolsonaro também começou a vender uma imagem de que não ia negociar com o Congresso. E o Congresso estava todo comprometido. Então isso daí foi algo, vamos dizer assim, do ponto de vista de marketing, foi muito, foi aceito pela sociedade. O principal desafio do governo Jair Bolsonaro é mostrar-se viável. Isso significa dizer o quê? De um ponto de vista pragmático, o governo tem vários grupos dentro de si. E ele tem que organizar as forças políticas entre esses vários grupos. Essa é uma função do presidente atipular os interesses e as vontades dentro desses equipamentos políticos para encaminhar uma agenda. Essa agenda tem como pontos fundamentais, pelo menos para esse primeiro ano, a aprovação de uma das grandes reformas que o país precisa. E por quê? Porque à medida que o país aprova uma grande reforma, de fato, o país consegue reverter a curva de produtividade, gera emprego, crescimento econômico. O governo vai ter que construir uma boa relação com os outros poderes da República, com destaque aquilo que vem a ser o Congresso. O alto nível de renovação do Congresso vai colocar como desafio para o governo Jair Bolsonaro a necessidade de construção de um processo de aprendizado que tem que ser rápido, porque as urgências do país são muito rápidas em todo tipo de política pública que a gente possa imaginar. E, de outro lado, esse Congresso também tem que se colocar para a sociedade como uma entidade institucional que atende aos interesses do país como um todo. Segurança pública, corrupção e economia, que são os três pontos principais que eu acredito que a população vai se sentir contemplada, caso eles sejam, de fato, alcançados com êxito pelo próximo governo. Obrigado. 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 Obrigado.